Bom, pessoal, então a gente voltou a gravar aqui, vamos para a segunda parte da aula de hoje, em que vamos expandir um pouco mais para os demais tipos de fundações rasas, tá? Esses nossos conceitos. O primeiro ponto que eu queria, mas antes disso, antes de passar para expandir esses horizontes, vamos assim dizer, uma coisa que eu esqueci de falar, tá? Eu falei para vocês já várias vezes que o dimensionamento da sapata, da fundação, qualquer fundação, na verdade, passa pelo dimensionamento da ruptura do solo, certo? E da avaliação do recalque, e da avaliação do recalque. Eu aqui no curso de fundações estou focando na parte de capacidade de carga, na parte de ruptura do solo, porque essa parte de recalque já foi bem abordada lá em mecânica do solo 2, tá? Então, lá nós passamos um mês, um mês e meio falando sobre recalques, né? Vimos diversas formas de cálculo e recalque. Então, aqui eu não vou abordar o cálculo do recalque, porém, diria, pela minha experiência, que é mais importante o cálculo do recalque do que, propriamente dito, a capacidade de carga, tá? Diria, se fosse para escolher um dos dois para fazer, se eu tivesse só como escolher um dos dois, eu avaliaria tudo pelo recalque, certo? Então, assim, não é porque eu não estou focando aqui no curso de fundações que não é importante. Eu quero que isso fique muito claro na cabeça de vocês. É o ponto mais importante do recalque. Sendo que, como a gente viu lá em mecânica do solo 2, isso bem aprofundadamente, bem aprofundado, eu acredito que a gente possa passar por aqui, né? sem ver, tá? Inclusive, quem quiser rever o conteúdo, ou quem não pagou comigo, mecânica do solo, não sei, não está esquecido, as aulas estão gravadas, eu vou disponibilizar, inclusive, os links. Me lembre, ainda hoje eu disponibilizo os links. Eu estou dando, inclusive, esse conteúdo agora, em mecânica do solo, eu devo estar terminando na próxima semana esse assunto, esse conteúdo de recalque, tá? Já dei a parte de recalque elástico, vou dar a parte de adensamento, vou começar a parte de adensamento. Então, e tem as aulas do semestre passado. Então, me lembre que eu vou colocar, assista, quem não sabe calcular o recalque, assista, porque é tão importante quanto, ou mais importante até, diria, do que a capacidade de carga. Isso daqui, eu estou focando aqui na capacidade de carga, porque eu meio que faço, como eu estou dando as duas disciplinas, eu meio que inverto. Lá em mecânica dos solos, eu dou pouca atenção para a resistência aos exalhamentos, eu só dou duas aulas sobre resistência aos exalhamentos, porque é longe da prática, é muito teórico, ou seja, tem uma certa distância até aqui, esse cálculo da capacidade de carga. Então, lá eu só faço, o meu objetivo lá, é que vocês entendam o conceito do que é um ângulo de atrito, do que é um poesão, como o solo rompe, por que rompe. Então, os ensaios, quais são os ensaios, como interpretar os ensaios, então, o objetivo da mecânica dos solos é aquele. Aqui em fundações, já não, a gente já aprende a calcular a capacidade de carga para a fundação. Por outro lado, lá em mecânica dos solos, dois, eu consegui evoluir, estou conseguindo evoluir bem em adensamento, em recalculo, em recalculo em geral, de diversas formas, fazendo exemplos completos e tudo mais. Então, já aqui, eu vou ver isso de forma bem simplificada, bem rapidamente. Vou ver até se dá tempo ainda de hoje a gente ver isso. Beleza? Vou aqui usar um software que está direto e a gente vai estimar esse recalque aí. Bom, dito isso, dito isso, vamos... O mesmo software que eu usei esse mês passado com vocês, tá? Acho que 90% talvez dessa turma pagou comigo. Acho que talvez a Mayra não pagou, mas acho que a maioria das pessoas aí pagaram comigo. Então, nada diferente do que a gente fez lá, eu vou fazer aqui também, e vocês vão ver que não tem nada diferente do que a gente fez lá. Então, vamos lá. Então, eu não sei se eu vejo essa parte de recalculo primeiro, ou se vejo a parte... Não, eu vou primeiro passar a parte de... de sapatos associados, tá bom? E até mesmo de radier. Vamos lá. Bom, eu vou voltar aqui a nossa aula que a gente utilizou aqui do professor Delfino, né? Pra gente ver quais foram as... as sapatas que a gente falou, né? A gente falou de sapata isolada, né? Sapata corrida é a mesma teoria, pessoal, não muda nada, né? Vale destacar isso. Sapata corrida, a base da teoria toda de TESAG é essa pra sapata corrida, né? A gente... Se você quiser dimensionar sapata corrida, basta não multiplicar pelos coeficientes de forma, tá? Basta utilizar a equação crua e pura. A gente tem aqui a sapata associada, que eu vou comentar um pouco pra vocês, né? Sobre ela. Não vamos chegar a dimensionar ela toda, mas a gente vai comentar o suficiente pra vocês entenderem o caminho. Temos radier também, tá? Que eu não sei se vai dar tempo de modelar hoje um. Vamos ver. Vamos ver se é possível. Vamos ver o que é possível fazer. Tem os em Grelha, que aí é um radier especial isso aqui. Meu irmão tá na Itália, tá trabalhando lá na Itália. Ele fez mestrado lá. Tá fazendo, tá terminando mestrado lá e começou a trabalhar agora. O primeiro projeto que ele pegou, que ele foi lá na obra ver do escritório que ele tá trabalhando, era uma fundação assim. Aqui no Brasil eu nunca vi. Aqui no Brasil eu nunca vi. Ele até mandou umas fotos. Até mandou umas fotos. E temos Viga Alavanca também, que não muda nada também. Vocês vão ver que é tranquilo tudo isso, tá? Eu já comentei alguma coisa de cada uma sobre elas, né? Mas vamos falar novamente agora com outra visão, né? Com a nova visão de quem já sabe como calcular uma sapata isolada. Então a partir dessa sapata isolada a gente vai partir pra todas essas daí. Vamos ver aí agora. Primeiro, é sapata associada, tá? Vamos supor, deixa eu pegar aqui dois pilares próximos. Vou pegar... Vamos pegar esses aqui. Esse aqui vai dar um... Esse aqui vai dar um problemão. Deixa eu pegar esses dois. Vamos pegar esse, P7 e P13, né? Vamos supor aqui, deixa eu... Vamos supor que aqui ficou muito apertado. E eu vou precisar unir isso daqui de uma sapata só, tá bom? Vou precisar unir isso daqui de uma sapata só. Vamos supor uma dimensão qualquer aqui. Então essa sapata, ela vai ser responsável por pegar esses dois pilares, tá? Vê que eu botei uma dimensão aleatória aqui. Eu não sei qual a dimensão final da sapata. Eu sei o seguinte. Eu sei que... Eu fechei o András, meu Deus. Eu sei o seguinte. Deixa eu botar aqui na fundações. Deixa eu botar aqui na sessão. Eu sei o seguinte. Eu botei uma situação assim. Olhando de lado uma dessas sapatas, vou botar uma situação em que eu tenho um pilar aqui e que eu tenho outro pilar aqui. Eu vou colocar as dimensões bem diferentes e é para a gente lembrar que são dois pilares diferentes. Seria o P13, né? P13 e o P7, se não me engano. Deixa eu checar. Isso. Como a gente dimensiona geotecnicamente essa sapata, tá? Pessoal, não muda nada em termos de dimensionamento, tá? Dá atenção. O que vai mudar é justamente que a gente vai ter que converter esses dois pilares em cargas. Então eu preciso pegar a carga de cada um desses pilares e transformar em uma carga resultante. Vou chamar aqui FZ resultante. FZ resultante, tá? Preciso transformar isso em um momento resultante, um momento em uma direção resultante, tá? Momento em todas as direções resultantes, né? E também em forças horizontais resultantes, tá? Então eu preciso transformar esses dois pilares que eu tenho aqui, cargas isoladas. Eu estou vendo aqui no plano, né? Então eu só estou vendo essas duas cargas. Eu tenho aqui também força aqui, né? Vamos dizer aqui FX. FY, né? FY. Aqui também FY. Aqui eu tenho FZ. FZ7. FZ9. FY9. FY7, né? Eu tenho também direção entrando aí na figura, né? Tenho forças atuando também na direção aí da figura. Entrando na figura, né? Isso é só um exemplo. Então eu tenho que transformar esses caras aqui, tá? De cada um dos pilares, na resultante aqui da... Da sapata. Da sapata. Atuando no centro de gravidade da sapata, né? Ou eu posso dizer o seguinte, olha. Eu vou colocar a minha sapata para estar justamente no centro de gravidade das cargas. Ou no centro de equilíbrio das cargas, né? É uma outra opção. Eu posso forçar com que a minha sapata se localize no centro de equilíbrio das cargas. Às vezes vai funcionar, tá? Às vezes não. Porque às vezes vai ficar muito distante, vai ficar fora da sapata. Às vezes é impossível, tá? Mas essa é uma tentativa boa. É um chute inicial bom, né? Então vamos lá. Vamos fazer umas contas aqui. Vamos pegar as cargas de... Eu vou supor que não há forças horizontais, tá pessoal? Para facilitar o nosso caso. Vou pegar só FZ e momentos, tá? Então vamos lá. Aqui é S7, FZ. Então, aqui eu vou ter que levar em consideração os... Deixa eu abrir o nome aqui. Eu vou ter que levar em consideração... Ah... Um minuto. Eu vou ter que levar em consideração os sentidos, tá? Das cargas. Porque elas podem ser anuladas, né? Ou não. Então... É... S7, 18,1... MX menos 1.2 e 0. MX. MX. 7, né? 0.1, já esqueci. 1.2, né? Menos 1.2... Menos 1.2... O Nef. Vezes métricos. Já... O do Pilar 9... Pilar 9... Eu já tinha, né? Já tinha pego na... Pilar 13. Pilar 13. Pilar 9 não. Pilar 13. É 38.1. 38.1. Faltando o MX, né? O MY aqui é 0. E... É 2.2... Menos 0.1. Então aqui é 2.2... Menos 0.1. A gente vai ter que utilizar a mecânica do Solo. Solo e do Zoom aqui. Tá, pessoal? Deixa eu pensar como é que a gente vai fazer. Faz tempo que eu não faço um desse. Vamos lá. É... Eu tenho essas cargas para o Pilar 13. Aqui 13. Eu tenho essas cargas para o Pilar 7. Tá? Ah... Ah, tá. E tenho... Vamos fazer da forma mais fácil aqui. Tá? Vamos fazer de forma mais fácil. É... Porque... É possível fazer assim também. Vamos pré-definir o tamanho da sapata. Sendo essa dimensão aí. Essa dimensão vai ter exatamente... 3 metros e 27. Tá? Então o centro de gravidade dela... Vai estar justamente aqui. Esse é o centro de gravidade da minha sapata. Ambos os pilares estão alinhados nesse sentido. Que já me facilita. Porém, ele já tem uma excentricidade natural. A carga vertical deles tem uma excentricidade natural aqui. Vou pegar aqui no ponto certo. De 91 centímetros... Para o Pilar P7. E de 83.5... Para o Pilar 13. Tá? Então... Então... É... Essa minha carga... Aqui... FZ13, né? Botei 9 aqui. Não sei de onde teria esse 9. FZ13 e FZ13. Esse FZ13 já tem uma excentricidade natural. Vou chamar E... Vou botar EG do Pilar 13. EG do Pilar 13. Ecenticidade geométrica, tá? Ecenticidade geométrica. Esse aqui tem uma... Ecenticidade geométrica do Pilar 7. Ok. Então, esse cara aqui. Outro dado que eu preciso... Inserir aqui. É a excentricidade geométrica do Pilar 13. Tá? Que vai ser 83.5 centímetros. Ou seja, só isso daí já causa uma... Uma tendência de... De giro na sapata, né? Eu tenho uma excentricidade aqui geométrica do Pilar 7 de 91 centímetros. É o primeiro ponto. E a minha excentricidade total, então... Tá? Aí eu vou ter que fazer... Vai depender dos sinais, tá, pessoal? Vai depender aí dos sinais. Eu preciso ter cuidado. Isso aqui é a excentricidade em Y, tá? Excentricidade em Y. A excentricidade em Y. A excentricidade em Y. A excentricidade em X é zero, né? A excentricidade em X eu vou botar aqui só pra... Que pode não ser. Tá zero aqui. Zero aqui, tá? Isso, né? Zero também. E a excentricidade em X geométrica, a excentricidade em Y geométrica. Que existe, né? Que efetivamente existe. Pro centro de gravidade da sapata. Então, a... Vamos lá, fazer uma... O meu eixo X... Meu eixo X... É esse cara aqui. Então, tudo que for um aumento em torno do eixo X é em torno desse eixo. Né? Portanto, a excentricidade em Y deve ser considerada em relação ao aumento em X, né? Deve ser somado ou subtraído ao aumento em X. Quando eu tô tratando de um aumento em X aqui, eu tô utilizando sempre a regra da mão direita, tá? Vocês já viram. Acho que já viram várias vezes. Então, se o aumento é positivo, tá? Quer dizer que ele tá assim, ó, tá? Ele tá girando. Deixa eu fazer um triangulozinho. Bem mal feito. Se o aumento é positivo, ele tá... Assim, tá? É um vetor girando nesse sentido aí. Se o aumento é positivo. Porque segue a regra da mão direita. Então, portanto, se o aumento é positivo, ele levanta o P7 e empurra o P13 mais pra baixo ainda, tá? Esse lado do P13, né? Ele levanta o P7, levanta essa borda da sapata e empurra essa borda da sapata pra baixo. Então, o meu aumento em X do pilar P7 é negativo, tá? E o meu aumento em X do pilar P13 é positivo, tá? Agora, vê que essa necessidade também tem que ter sinal. Veja, se a minha carga aqui tá pra baixo, é positiva, né? FZ pra baixo, é positiva. A gente tá demitindo isso. E eu tenho esse P7 com essa necessidade aqui pra cima. Então, na verdade, ele vai tá fazendo um giro, né? Oposto a esse meu aqui. Ele vai ter que dar a comprimir essa fibra aqui e vai tracionar essa outra fibra, né? Então, portanto, eu vou até descrever aqui no desenho pra não gerar dúvidas. Eu vou copiar aqui. Eu tenho aqui... Deixa eu gerar um bloco. ista aqui. Obrigado. Eu vou ter um momento aqui. Deixa eu ver uma cor. Esse momento vai ser o MX... É a melhor forma de explicar para vocês. É fácil aqui a gente entender mais com a nossa linha de raciocínio. Eu preciso passar a linha de raciocínio para vocês. Vamos lá. Eu quero o momento resultante, tá? Vou chamar aqui de MR. Quero o momento resultante. A posição certa. É importante desenhar aqui para vocês entenderem. Mas eu acho que quem está lembrado aí de mecânica do sólido já entendeu o que é que eu vou fazer. É só a gente entender aqui o sentido das forças. Preciso agora não. Então, eu tenho aqui atuando nesse pilar um FZ, um FZ para baixo, um FZ para baixo e, portanto, essa minha excentricidade aqui, ela vai fazer o que vai comprimir essa minha excentricidade equivale a um momento positivo, tá? Então, essa minha excentricidade corresponde ao momento positivo. Já essa daqui, ó, quando esse meu pilar carregar, né? Aplicar a força Z para baixo, a minha sapata vai tender a girar... Vou fazer um espelho aqui. Minha sapata vai tender a girar nesse sentido, tá? Devido a essa minha excentricidade 91. E nesse sentido, né? Lembrando que essa seta vai na direção do seu dedão, né? Seu polegar. Então, portanto, essa minha sapata tende a girar assim, né? Comprimindo essa fibra aqui e tracionando essa outra. Então, portanto, ela está em um momento negativo. Então, isso aqui gera uma excentricidade negativa, tá? Então, eu vou até botar aqui, ó, menos 91. Então, portanto, o meu eixo X, ele teria que ser um eixo... O eixo Y, né, perdão? Teria que ser um eixo assim, né? Positivo para baixo. A excentricidade para cá gera momento positivo, a excentricidade para lá gera momento negativo, tá? Gera momento negativo. Então, esse é o primeiro ponto. Essa minha excentricidade aqui é negativa, tá? Negativa. E aí, o meu momento em X do pilar 7... Momento em X do pilar 7... Tá lá igual... Pilar 13, perdão? Embaixo a 13... Tá lá igual a 2.2, tá? Não vou botar as unidades, não. E do pilar P7, tá negativo. Tá menos 1.2. A gente checa já para vocês terem. Tá 1.2 nesse sentido. Tá 1.2 nesse sentido. Então, vamos ver aqui a... P7... Menos 1.2, tá? Então, se é negativo, ele tá nesse sentido. 1.2 nesse sentido. Então, o P7 tá sempre gerando um momento negativo. O P13 tá sempre gerando um momento positivo. O que vai facilitar a nossa visualização aqui, pelo menos, né? Gráfico. Mas poderia ser oposto, tá? Não precisava respeitar isso, não. Então, esse MX7 aqui vai ser 1.2, mais a excentricidade Y do pilar 7. Isso é um geométrico do pilar 7. Multiplicado por FZ. Tá? Então, esse vai ser o momento total. Que esse meu... Perdão. Esse meu pilar aqui vai estar gerando um momento resultante aqui. Que vai ser MX7, tá? Mais FZ vezes... Fazer isso melhor. Menos. Mais. A excentricidade em X... Excentricidade Y, né? Geométrica 7. Vezes FZ. Tá? Então, isso aqui é a parcela desse meu... Do momento resultante, desse meu pilar P7. Tá? Desse meu pilar P7. Então, é a parcela do momento em si, mais a excentricidade que ele causa geométrica. Tá? Que é esse menos 91 aqui, né? Só que eu tenho a outra parte, que é a parte do P13. Então, eu vou somar aqui MX13. Tá? Esse aqui eu vou botar positivo mesmo. Porque lá eu já coloquei com sinal negativo, né? Mais. A excentricidade... Do pilar 13, multiplicado por Z. Os sinais vão... Vão tratar de corrigir esses valores, né? Os sinais vão tratar de corrigir esses valores. Então, essa excentricidade aqui é negativa, essa é positiva. Esse meu momento é positivo, esse meu momento é negativo. Então, portanto, nesse sentido, o meu momento resultante, tá? O meu momento resultante dessa parte, vai ser isso que eu determinei lá no modelo. Tá? Que vai ser... MX7 Mais. Cidade. Fizes. Fizes de set. Aqui é a primeira parcela, parcela do AP7. Mais. Vou copiar tudo isso. Fica mais fácil. Fize. 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 Tá? Esse é o meu momento resultante. Vou botar na mesma carga, na mesma unidade, pra gente comparar, né? Então, vê que tá bem alto esse momento, né? Tá muito alto esse momento. É... O que não vai tornar muito eficiente. Então, uma forma que a gente tem pra reduzir esse momento é deslocar o centro de gravidade da sapata, né? Então, por exemplo, se eu mover essa sapata toda 30 centímetros pra baixo, deixa eu juntar isso um minuto. Se eu mover essa sapata pra baixo, o centro de gravidade vem junto, concorda comigo? Se eu botar aqui 30 centímetros pra baixo, assim, dessa forma. O centro de gravidade da sapata vem junto e as excentricidades geométricas mudam. Aqui, ele... tá? É... 121. Só que aqui é 121 negativo, né? Decido de mover isso. Então, como as excentricidades mudam, vocês vão ver que esse momento o resultado vai diminuir. Eu vou... Eu vou... recalcular aqui a excentricidade, né? A excentricidade 1. Aqui, aqui, vai ser 121. e a 2... E a do piloto 13 vai ser 53,5. 53,5. Vê como diminuiu o momento, né? Se tornou até negativo agora, né? Se tornou até negativo. Tá? Então, eu tenho esse artifício de escolher o centro de gravidade dessa pata, né? Pra tentar anular esses momentos. Pra tentar anular esses momentos, tá bom? Vocês estão acompanhando, pessoal? Vou estar meio complexo essa aí, a ideia. Isso é tudo mecânica do sólido zoom. Momentos resultantes. Tá dando pra acompanhar, professor. Pronto. No outro sentido, eu também preciso fazer. Tá? No outro sentido, eu também preciso fazer. Eu... O que vocês acham? Deixa assim? E sim, né? Tá bom. Vou deixar assim. A posição dessa pata é o que escolho. Vale destacar isso, né? A posição dessa pata é o que escolho. É importante a gente destacar. E as dimensões dela também. Então, eu poderia chegar aqui e arredondar ela pra 330 ou pra 320 e ela mudaria um pouquinho o centro de gravidade, né? Teria que sempre estar trabalhando com o centro de gravidade correto. Sempre no eixo, né? Então, se eu pegar aqui a foto, deixa eu ver se tá certo, né? O centro de gravidade tem isso também. Tá no meio aí, né? Tá no meio. Portanto, tá correto aí a posição do centro de gravidade. Se eu reduzir ou ampliar ela, esse meu centro de gravidade também tem que mover, tá? Só tem que tomar cuidado com isso daí. No outro sentido, no outro sentido, os pilares estão alinhados com o centro de gravidade dessa pata. Olha que coisa boa, né? Então, eu não tenho essa necessidade geométrica em X. Volto a repetir. Eu não tenho essa necessidade geométrica em X. Só tenho essa necessidade geométrica em Y. Poderia ser diferente. Um pilar poderia estar descolocado pra direita, o outro pra esquerda, tá? Nada impede. Nada impede. Mas esses daqui estão alinhados, né? Pra nossa sorte aqui. E aí, nesse caso, o meu momento resultante fica mais fácil. Aqui é o momento resultante em e X, né? Esse aqui é o momento resultante em X. O momento X resultante, deixa eu chamar. O momento X resultante. E o meu momento Y resultante, como eu não tenho essa necessidade geométrica, mas eu vou deixar até aqui, é zero, né? Não vai importar. Então, aqui seria Y, aqui seria X, aqui seria X, e aqui seria Y. Correto, aí. Então, é só somar, basicamente somar os dois momentos, né? Como eu tenho um momento nesse daqui e não tenho nesse, vai prevalecer esse daqui. Então, só estou somando os momentos aqui. E a minha força FZ resultante seria o somatório das duas, né? Aí é somar de vetores diretos, né? Aí. Portanto, é só pegar esses valores aqui e dimensionar a sapata para esses valores, tá? Então, vocês querem fazer? Vamos fazer. Eu vou aqui salvar como sapata associada. assim, né? Associada. A sapata associada. Ok. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou copiar essa essa conta aqui que a gente fez. Aí eu vou tirar esse R aqui. Então, eu vou deixar assim o R. Vou copiar. Vou deletar. o cara aqui e vou dimensionar a sapata S13 barra S7, né? Ou S7 barra S3, que é uma só, né? E ao invés de botar os esforços direto, o que eu vou fazer é colocar aquela nossa conta toda, né? Vou colocar aqui em cima, inclusive. Vou abrir um novo... nova área. Então, agora, as informações que eu coloco são essas, né? Então, eu vou colocar aqui verde. E essas informações eu tenho que inserir. Não tem jeito. Ok. Perfeito. Aí aqui, ao invés de impor, eu não vou impor nada aqui. A não ser o pelo próprio. O FX, né? Eu vou colocar 0 e 0 aqui, tá? Já que eu não estou trabalhando com ele. Então, vê que ele calcula as novas excentricidades. Vê que as excentricidades estão bem pequenas, né? Estão bem tranquilas aqui. Esse peso próprio da fundação, o ideal é a gente mudar aqui, ó. Opa, deu um erro aqui, né? Interessante. Bom. Vamos lá. Vê que essas dimensões dos pilares estão só a dimensão da... a dimensão de um pilar, né? O que eu vou fazer aqui é o seguinte, para pegar a mesma proporção, eu vou pegar essa altura toda aqui. Ao invés dessa dimensão eu vou pegar toda essa dimensão aqui que vai ser 227, né? Então, eu vou dizer que o L do meu pilar é 227 aqui. Vai calcular uma nova relação, tá? É importante essa relação para a gente chegar em resultados coerentes, né? Inclusive para o peso próprio, né? Inclusive para o cálculo do peso próprio. Vai mudar bastante aqui, tá? Tá? Então, já está calculando, tá? Tudo calculado aí. A dimensão ideal que ele recomenda é 80 por 250. 80 por 250. Eu vou diminuir a minha sapata tentando manter o centro de gravidade onde ela está, né? Então, eu vou ter que reduzir ela de 327 para 250 tentando manter o centro de gravidade onde ela está, porque senão vai mudar as minhas excentricidades. Probamento aqui era vou botar sinal é tudo em módulo, né? Vou botar isso aqui tudo em módulo. tombamento está tranquilo. Deslizamento como a força é zero, né? Ele está dando erro aqui, ou seja, vai para o infinito, né? Eu estou desconsiderando essas forças horizontais para não complicar muito. Senão a gente teria que pegar o momento gerado por essas forças somar bom mas na realidade a gente tem que fazer tem que somar, tá? Então, é uma sapato de 80 por 250 eu poderia fazer então voltando aqui meu projeto eu tenho que manter esse eixo aqui então eu tenho que reduzir de 327 327 para 250 tá? Então, vou dividir 77 centímetros eu vou reduzir 77 centímetros no total dividido por 2 vou reduzir 38.5 de baixo 38.5 de cima então vou reduzir aqui ah, mas nem dá, né? deixa eu ver 38.5 de baixo ó, opa opa aqui está errado, né? esse eu ainda não desloquei a fundação aqui é bem que eu lembrei tá, vou juntar é, vou mover tudo isso aqui eu movi 30 centímetros pra baixo ó, se aqui eu reduzir se aqui eu reduzir 38.5 ali se aqui eu reduzir 38.5 o pilar sai fora da fundação, né? o pilar sai fora da fundação o pilar sai fora da fundação então o que eu vou fazer é o seguinte eu vou deixar isso aqui com a dimensão mínima de 20 centímetros tá até menor vou colocar 20 centímetros aqui eu não gosto de trabalhar com a borda menor que 20 centímetros tá e vou reduzir aqui aí eu vou mudar o meu centro de gravidade deixa eu reduzir aqui pra 250 pra ver como é que fica cara muito ruim, né? então 250 ele mal engloba as duas sapatas, né? então eu vou aqui sei lá eu vou aqui botar 300 280 280 dessa forma o meu centro de gravidade tem que mover, né? não tem jeito o meu centro de gravidade vai ter que mover para o ponto médio as minhas necessidades mudam e eu vou ter que recalcular isso aí então aqui deixa eu só checar tá correto 40 em 40 perfeito, né? então o meu centro de gravidade está na posição certa eu vou mudar as minhas necessidades deixa eu ver novamente menos 97.7 menos 97.7 e 76.8 76.8 o momento aumentou muito, né? a necessidade vai ser bem grande aqui vale destacar isso a minha fundação aumentou para 300 mas continua 80 aqui tá? aqui está um pouco superior mas isso aqui é besteira isso aqui é sai na urina, tá? se for o caso a gente aumenta aqui para 310 e ele é igual a 310 centímetros, né? todo centímetro a gente resolve isso sem problema nenhum mas eu deixaria do jeito que está na prática no dia a dia isso aqui para mim está passando isso aqui está passando isso aqui vocês já entenderam que isso aqui não é preciso pessoal não tem precisão milimétrica da física e da matemática não isso aqui é engenharia isso aqui é uma ordem de grandeza por vezes, tá? na prática isso aqui pode ser 3 como pode ser 2,5 isso aqui é uma ordem de grandeza tá? então eu deixaria assim aqui está passando está tudo tudo continua passando então aqui vai ser 80 por 300 né? então se eu tenho que aumentar 20 centímetros eu vou aumentar concentricamente vou aumentar 10 para baixo e 10 para cima show de bola, né? então essa minha sapata está dimensionada seria uma sapata sapata S13 barra S7 chamaria assim seria uma sapata 80 centímetros então vou reduzir 5 centímetros desse lado e vou reduzir também 5 centímetros desse então ela tem aqui 80 centímetros então seria uma sapata 80 por 300 80 por 300 altura 10 centímetros é cota de arrastamento mantém igual dúvidas pessoal aí na acabou que aí dimensionar para o completo dúvidas vou salvar essa possibilidade também vou salvar como vou salvar lá para vocês também projeto sapata excêntrica ou sapata associada associada é é qual bom então está lá saldo também para vocês se vocês quiserem dar uma mexida depois sapato associada está visto ou não pessoal está visto tudo em ordem tem dúvidas Bom, só um destaque Só um destaque E Para Isso é o que a gente tem que fazer para dimensionamento geotécnico Para dimensionamento estrutural Para dimensionamento estrutural Tem mais outros 500 Isso aqui vai envolver outra Outra linha de raciocínio que é a seguinte Eu vou só adiantar aqui rapidamente Mas vocês vão ver isso lá em Fundações 2 Então se eu tenho dois pilares aqui Vamos dizer que Eu não tenho o meu momento resultante aqui Seja zero, tá? Eu faço de um jeito Que o meu momento resultante é zero Então as tensões, vamos supor que as tensões Aplicadas aqui na base são uniformemente Estribuídas Ao longo de toda Essa base, ou seja Ou seja, a sapata vai carregar o solo para baixo O solo vai carregar a sapata para cima Então portanto Isso daqui vai me trazer Um diagrama de momento Que vai ser Deixa eu ver como é que eu desenho para vocês Vai ser aqui um balanço Esse aqui vai ser Um aumento Assim Tá? Aqui Esse momento pode gerar um momento positivo Aqui, ó O inverso, né? Assim, visualizando o versamento Aqui vai gerar outro pico E aqui ele tende a zerar Então portanto Um tipo de sapata dessa Ele precisa ter armadura tanto embaixo quanto em cima Tá? Eu precisaria colocar uma armadura aqui embaixo Opa Deixa eu desenhar uma linha Eu precisaria ter uma armadura aqui embaixo Para resistir a essa tração aqui Desses picos, tá? E eu precisaria talvez ter uma armadura aqui em cima Para resistir a esse A esse momento que eu estou aqui, ó Que dá entre os pilares, tá? E E recomendaria também Vocês utilizarem estribos também Para 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 esse tipo de sapato, tá? Para ela funcionar como se fosse uma viga Mas isso aí é mais 500, tá? Vamos Vamos focar aqui no nosso Que é o dimensionamento geotécnico Que está feito Eu acho que está bem claro aí É Ou não, né? Ninguém na verdade falou Se estava bom ou não Se estava tudo certo Se tem dúvidas Bom, mas Se ninguém falou Estou admitindo que está tudo Certinho Ah Então O outro tipo de sapato, né? É O outro tipo seria radier Falo já sobre radier Como é que a gente trataria isso? É totalmente diferente Radier de Radier a gente vai tratar Só como recalque, tá? Avaliação de recalque É A gente não vai A gente não vai se importar com 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 capacidade de carga de radier Tá? Pelo menos assim A prática que diz Eu Existe uma capacidade A ser calculada para radier Mas eu não vou entrar no método não Tá? Aqui no curso Eu vou trabalhar só com Recalque Vou explicar já Sapato associado, pessoal Na verdade É o sapato com viga alavanca Não muda nada, tá? Não muda exatamente nada O que vai acontecer Eu não vou nem fazer exemplos aqui O que vai acontecer é o seguinte Que eu já expliquei isso para vocês Que Deixa eu copiar isso aqui O que a gente vai imaginar É que Essa viga alavanca Vai estar carregando Essa sapata No centro de gravidade dela Tá? E vai estar carregando No centro de gravidade Dessa outra aqui E portanto O meu modelo estrutural Vai ser o seguinte Aqui no centro de gravidade Dessa base Eu vou ter Um apoio Aqui no centro de gravidade Dessa base aqui Eu vou ter Outro apoio E eu vou fazer Uma viga ligando Esses dois apoios Vou fazer uma viga Ligando esses dois apoios Aqui Tá? E com um balancinho Aqui no final É que esse balanço aqui Pegaria todos os esforços Que ali vem do pilar, né? Força Momento Tudo que vem do pilar aqui Força horizontal Deixa eu botar aqui melhor Força horizontal Que vem do pilar Né? É Estaria nesse modelo Aqui eu teria uma carga Distribuída, né? Que seria O peso próprio da viga E caso eu tenha Uma alvenaria aqui em cima também, né? Se eu tiver uma alvenaria aqui For uma parede aqui em cima Eu teria uma Uma carregamentozinha Um formento distribuído, né? E aí vocês dimensionam Essa sapata A partir da reação Desse Desse apoio, né? A partir da reação Desse apoio Não tem momento Porque é articulado aqui, né? Não absorve momentos Isso obviamente que é ideal, né? Isso é uma É uma imaginação nossa Na verdade vai ter momentos Aqui atuando Mas O modelo simplificado é esse, tá? O modelo simplificado é esse Aqui eu vou ter Uma Uma Reação oposta, tá? Isso aqui eu vou ter Um FZ subindo Ou seja Essa viga alavanca Vai tender a levantar A minha sapata aqui Portanto eu tenho que Garantir que esse pilar O peso que vem desse pilar aqui Seja maior do que Essa reação aqui Tá? Vou chamar de RZ aqui, né? Que é maior que essa reação Porque senão Essa sapata sobe, né? E Não daria certo Então FZ na verdade Mais PP, né? Mais o peso próprio Da sapata Pode dizer Surgiu uma dúvida aqui No caso É indicado Eu pensei assim Pra um vão de 3 metros Ainda assim seria indicado A sapata assim Dessa forma Ah No caso da associada No caso da associada ainda Você tá falando, né? Isso Nesse caso aí também Se seria conveniente Fazer assim Esse caso de viga alavanca É um caso particular Em que o pilar Em que o pilar Ele precisa ser Essêntrico da fundação Entendeu? Vamos dizer A fundação aqui Ao redor E o pilar Precisa ser na borda aqui Isso é geralmente Limite de terreno, né? Quando você não tem Limite de terreno Você não pode passar A fundação pro terreno Do vizinho, tá? Então nesse sentido Você já teria Uma essência Cidade geométrica Enorme, entendeu? A essência Cidade geométrica Que é muito grande Então o que a gente faz É o seguinte A gente bota a viga alavanca E diz que a viga alavanca Se apoia na fundação No centro de gravidade Da fundação E que o pilar Se apoia na viga É o que a gente faz aqui Então Aqui não importa a distância, tá? Aqui não importa a distância Aqui A ideia de botar Essa viga alavanca É pra Garantir que essa sapata Aqui Consiga ser dimensionada Porque senão A essência de cidade É muito grande Só a geométrica Dessa aqui Já é muito Elevada, entendeu? E aí Aqui a gente tem Uma situação Muito triste Vamos dizer assim, né? É que é o seguinte Se eu aumentar Essa fundação Nesse sentido Toda vez que eu aumentar A fundação Nesse sentido Eu tô aumentando A essência de cidade geométrica Aumentando a essência de cidade geométrica Eu aumento o momento Portanto eu tô aumentando A solicitação E nesse sentido É É Por vezes A única forma De se resolver Essa fundação Esse tipo de fundação Que é de borda De terreno É colocando a viga alavanca Então a viga alavanca Tem essa função Já no caso da associada Sim No caso da associada Você vai ter que avaliar Ora É melhor botar uma sapata Três metros por oitenta Ou colocar duas sapatas isoladas Aí você vai ter que avaliar Teria que dimensionar também A pila P7 Que eu não dimensionei E avaliar se cabe Eu gosto de trabalhar mais Com sapatas isoladas Porque as sapatas associadas Dá trabalho pra detalhar também Essa armadura Essa armadura Pra dimensionar Essa armadura A armadura é da mais cara Da mais aço Dentro da sapata Então eu preferiria Trabalhar com sapatas associadas Aqui nesse caso Isoladas Nesse caso Dá pra trabalhar sim Com sapatas isoladas Não precisaria ser Uma sapata associada não Entendi Ok Tirou a dúvida? Sim Tirei sim Obrigado Beleza Então basicamente O que eu tenho que falar Dessa sapata associada É isso A partir daqui Nesse modelo Você vai tirar o FZ E vai utilizar O mesmo cálculo Que a gente fiz aqui Os momentos serão zeros Os momentos serão nulos E o FZ Será o que você achar Desse modelinho De viga Da viga de equilíbrio E o dimensionamento Da viga de alavanca Ou viga de equilíbrio Que a gente chama também Aí vai Vai ser Dimensionamento normal De uma viga de concreto Que vocês verem Concreto armado 1 Tá Ah Tá Eu não vou falar De radia agora Tá pessoal Eu vou Eu vou evitar Falar de radia agora Porque senão Vai consumir muito tempo Eu vou fazer aqui Para vocês Eu vou fazer ao vivo Aqui um modelinho De como é que eu faço Para calcular o recalque De um caso como esse Tá De areia Que é simples Não é fácil Se fosse diferente Se fosse um outro tipo Aí a gente tem que tomar cuidado Mas Eu vou fazer o recalque O radia eu faço Em outro momento Tá Porque o radia É bem diferente Isso aqui A gente não vai utilizar Essa teoria Eu vou ver Até se eu dou uma olhada Na como calcular A capacidade de carro De radia Para ficar mais claro Agora Antes de passar Para o recalque Eu queria Chamar a atenção Para uma coisa Tá Sobre até Foi essa dúvida Do Gilmar Que me lembrou De comentar isso com vocês Que eu não botei Na minha aula Eu vou abrir aqui o livro E a gente vai ver junto Tá Fechou A gente vai ver junto Isso aqui Deixa eu pegar a biografia Deixa eu me lembrar Onde foi que eu vivo Foi nesse livro aqui Eu acho importante A gente Não foi nesse livro Eu não vi outro Isso foi nesse Acho que foi Foi nesse Só checar Deixado A gente vai ver Eu não viro Já me arrependi aqui, não sei se... Não sei, não me lembro qual foi o livro que eu via. Ah, acho que achei. Ou não. Não. Vou ficar aqui. Depois, na próxima aula, eu trago. Foi melhor do que... Poxa, estava tão bom o material do livro. Com certeza não é esse. Não sei se tem posto. 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 Sapata associada no dimensionamento dela. Já considera essa influência, né? Ou não? No caso, se for uma sapata associada, aí a gente não precisa se preocupar com essa questão de uma influência. Não. Tem uma sapata só, né? Que a gente tem a dimensionada. Agora, se forem duas muito próximas, né? Duas que você dimensionou isoladas e elas estão muito próximas, aí você tem que tomar cuidado. Eu só ia fazer algumas observações e agora era bom olhando o livro. Não estou achando aqui. O cara precisa... Não é em ponto. Não vou achar agora, não. Vou desistir aqui por enquanto. Na próxima aula a gente vê isso. Então, na próxima aula fica para a gente ver essa questão da influência de uma sapata sobre a outra em termos de capacidade de carga. É rápido, é quase 10 minutos. E aí eu faço um exemplozinho de um Radier, tá? Eu já cheguei com ele lançado. A gente faz um exemplozinho de um Radier para vocês entenderem qual é pelo menos o procedimento básico, né? E não saírem zerado aqui do curso. Vou tentar mais esse daqui. Eu tenho aqui uns 15 livros. E aí para achar o que foi que eu... Onde eu achei isso... É complicado. É, mas... Bom, depois eu procuro de novo e... Eu vou até botar na aula. Vou botar nos slides, tá? E disponibilizar para vocês de novo. É só o conceito da coisa. Eu não quero que vocês... A gente vai aprender a calcular nada. É só o conceito. E o conceito é o suficiente. Bom, mas basicamente... Deixa eu... Vamos fazer aqui então o recalque, tá? Vamos aproveitar essas últimas... Últimos 40 minutos de aula aí. 40, 45 minutos de aula para avaliar o recalque dessa fundação, tá? São só o preparativo. Que bom. Vai começar? É... Vamos. Vamos. Uma. tá com o modelo eu devia ter preparado isso antes, mas é 5 minutos aqui eu vou só limpar esse desenho eu vou pegar, essas aqui são as fundações, tá dimensionadas já dimensionei, acho que semana passada eu vou dar uma limpada esses desenhos, que é pra gente poder utilizar no Serum professor, em relação ao dimensionamento que o senhor solicitou pra ser entregue, pra computar as presenças aí vai ser enviado lá no Flash, o senhor vai abrir uma atividade? não, já coloquei, não, vou não, não vou me comprometer não, porque toda vez eu atraso, aí vocês ficam dependentes as informações estão aí dispostas, o que eu quero já pedir aí, né, por falado é um trabalho simples, tá pessoal, no caso da avaliação em si pra nota, eu vou botar lá no Classroom tudo, mas essa aí, como é só um exercício de consolidação de conhecimento, tá, eu não vou estar me comprometendo a adicionar lá no Classroom, não, tá aí vocês, é só pegar os arquivos que tem lá, né, eu botei tanto essas planilhas quanto o desenho, né, da locação dos pilares e as cargas e tacar pau, tá, passa a própria planilha de vocês, façam na mão, se quiser, se sentirem mais confortável, é interessante fazer uma vez na mão, tá, tá, pra sentir, né, é, compara com a minha planilha, vê, pode até, a minha planilha pode estar errada, né, eu fiz aqui ao vivo, pode ter algumas coisas erradas, tá, eu tô fazendo isso aqui, pessoal, que é pra a gente utilizar lá no Sairão mais rápido, tá, bom, ó, o outro só estava agora eu vou salvar na verdade na parte do cléssico Vou salvar fora aqui Pra vocês não terem acesso Isso aqui vocês vão precisar não Deixa eu fechar, não preciso mais Deixa eu fechar aberto por enquanto Fechar isso Fechar isso Vamos avaliar o recalque dessa fundação Veja Eu vou Eu utilizei com vocês lá A mecânica do solo Se vocês quiserem vocês podem ir lá Vocês tem acesso lá As aulas gravadas Já usei bastante, eu vou ser rápido aqui Vamos ser rápidos, só vou focar aqui Na teoria da coisa Então É o seguinte Eu vou Primeiro criar as propriedades do solo Então eu vou dar uma olhada aqui No meu No meu No SPT E eu preciso criar os solos Eu preciso criar os solos O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou criar Eu vou ignorar o que tem acima Da sapata Do assentamento da sapata E vou adicionar Camadas de solo Tipos de solo Então Acima da camada Acima do assentamento Eu tenho essa areia fina Mais abaixo Essa areia fina Pouco compacta Mais abaixo dela Eu já tenho Mediamente compacta E compacta Muito compacta O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou criar Uma areia Mediamente compacta Uma areia compacta E uma areia Muito compacta Tá? Eu vou colocar aqui De Como eu vou começar O meu modelo A partir desse nível Eu vou considerar zero Esse nível Tá? Então De zero Até Um metro Eu vou considerar Areia medianamente compacta De um metro Até Eu tenho Um, dois, três, quatro De um metro Até quatro metros É Porque seria Três metros e meio Seria quatro metros e meio Mas eu vou considerar Quatro metros só Então Zero a um metro Mediamente compacta De um metro A quatro metros É Muito compacta Né? Que é a quantidade maior De golpes aqui E de seis E de quatro metros Até Dez metros Sei lá Eu vou colocar Quatro metros Até dez metros Eu vou colocar Compacta Tá? Uma areia compacta E isso vai influenciar No que? No meu modo de elasticidade Tá? Eu vou calcular Como é areia Como é areia Todo recalque Que vai ocorrer Aí É Todo recalque Que vai ocorrer Vai ser Vai ser Elástico Vai ser imediato Vai ser imediato Então todo recalque Vai ser imediato Só o primeiro ponto Né? A gente não tem recalque No tempo Se tivesse a gila Aí a gente poderia Ter recalque no tempo Como é um material Arenoso Areia pura Todo recalque O recalque Vai ocorrer Imediatamente Após eu colocar a carga Tá? Eu vou acrescentando a carga O meu recalque Vai aumentando Então Eu teria duas opções Aí pra calcular Recalque imediato Ou eu calculo Por analogia edométrica Ou eu calculo Por recalque elástico Né? Analogia edométrica Eu precisaria saber Ter informações Do índice de vazios Desse solo Que eu não possuo Não possuo essa informação Porém Eu possuo Informação Sobre o grau De compactação Desse solo Né? A densidade Desse material E com isso Eu consigo estimar Módulos de elasticidade Tá? Inclusive a partir Do SPT Então eu vou É Opa Fiz alguma coisa aí É Vamos lá É O meu módulo de elasticidade Do solo Medianamente compacto Vou até Então eu vou chamar de Chamar de 1 É 1 Tá? Eu vou estimar A partir do SPT Tá? Eu vou estimar A partir do SPT Então O meu SPT Aqui ó Nessa camada de 1 metro Tá? Vou considerar Como sendo 17 Tá? Então eu vou considerar aqui ó Eu vou fazer uma correlação Que é a seguinte 3 vezes N SPT Tá? N SPT Vou chamar de N SPT 1 Né? Que é da primeira camada Tá? Da camada Que eu trato Esse meu Módulo de elasticidade Então o N SPT 1 Vai ser 17 Tá? Aproximado isso aqui 3 vezes É uma correlação boa Isso aqui é bem preciso Isso aqui é em MPA Tá? Isso aqui varia de 2 a 4 Tá? Aqui algumas correlações Falam em 2 Outras correlações Falam em 4 Eu tô utilizando aqui A média É 3 Né? Quer ser mais conservador Bota 2 Não tem problema não Mas Eu vou admitir aqui 3 Tá? É Já pra segunda camada Eu vou considerar 30 golpes Tá? Pra o muito compacto Né? Vou considerar aqui 30 golpes E aí o meu Módulo de elasticidade Vai ser 90 Né? Então eu vou considerar Um recalco elástico E pra minha Terceira camada Eu vou considerar Aqui a média Desses caras Vai dar o que? A 20 É A 20 Faltar 22 Aí Eu poderia fazer a média Né? Vamos fazer a média Na verdade Esse 30 Eu vou colocar ainda Na Na camada Mais rígida Eu vou colocar De 1 a 5 metros Eu vou colocar 90 MPa Esse seria O Compacto Tá? Medianamento compacto Compacto Muito compacto Então eu vou utilizar Esses modos Dessas cidades aí Tá? É Vou chegar aqui Vou criar aqui Ó Areia Medianamento Compacta É Vou botar essa Tanto faz Isso aqui Tá? Não vai Influenciar Muita coisa Não O QF De poação Vai A gente pode olhar Lá pelas O QF De poação Deixa eu ver Deixa eu pegar Aqui Minha aula De Solos Tá? Ó O QF O QF De poação Areia Média Né? Medianamento compacta Vai de 0,25 A 0,4 Areia Densa 0,3 0,45 Eu vou fazer o seguinte Eu vou botar 0,3 0,45 E 0,4 Fazer isso Dessa aqui Eu vou botar 0 Perdão Só ver uma coisa Quanto mais compacta Maior Vou botar aqui 0,3 Para essa Medianamento compacta Para Deixa eu copiar Essa Areia compacta Muito compacta Aqui Muito compacta Eu vou aumentar o peso Já que está muito compacta Mas isso aqui não influencia muito não Pode ser que possa influencia Tá? Vai ser Vou colocar aqui 0,4 0,45 Então muito compacto 0,45 E na terceira Que é a compacta Terceira camada É compacta Eu vou colocar aqui 0,4 Esse cara aqui Eu vou botar 20 também Eu pensei muito não Eu vou calcular aqui Por adensamento Imediato Por recalco imediato Por recalco elástico Aí eu tenho que desmarcar Essa opção E marcar essa Para todos eles E aí eu tenho que ser Aqui o módulo da elasticidade Ele dá até alguns valores De referência A gente vai ver Que vai dar semelhante Só areia 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 Fofa De 9 a 25 MPA Areia Densa De 35 a 70 Então eu estou usando aqui 51 67 E 90 Então esse 90 está alto Pela essa recomendação Do 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 programa aqui Mas Não vem ao caso Então Essa medianamente compacta Eu vou colocar aqui 57 mil É KPA Está aqui Milão de por metro quadrado É que Igual Igual Isso aqui é para Se você tiver É O solo não saturado Mas não vem ao caso É tudo seco A gente vai considerar tudo seco Apesar de não ser Apesar de água No meio Mas não está considerando seco Para facilitar a nossa vida Aqui seria muito compacto Seria 90 90 MPa E esse daqui Seria 67 Só conferir 67 Beleza Então Meus solos Estão Declarados Aí Meus solos Estão declarados Vou dar um ok Agora eu vou Determinar as camadas Como são as minhas camadas Eu tenho aqui A primeira camada De um metro De areia medianamente compacta Opa Deixa eu Como é que eu dou a letra isso aqui Bom Não sei Vou botar um metro Aqui eu vou botar muito compacta Aqui vai ser Quatro metros E Vou inserir Embaixo A compacta E vai ser Não importa Eu não sei O ideal seria Que tivesse mais informação Sobre o SPT Mas eu não tenho Eu acharia que esse SPT Fosse mais profundo O correto Era ele ser mais profundo Mas como não é Vou estar considerando aí Não vai Fazer mal não Para esse caso Não vai fazer mal Tem casos que Fica inviável Utilizar o SPT Então Já está criado aí Eu vou fazer As camadas de solo Já estão declarados O que eu vou fazer aqui É importar DXF Vou Vou importar Carregamentos Né E vou lá na pasta Que eu salvei Foi na pasta Do flash Beleza Então está aí As minhas cargas Né É Agora Deixa eu Dar um Ctrl Z Aqui Eu consigo Fazer uma coisinha Aqui A minha pressão Eu vou colocar Eu vou colocar A tensão admissível Vou admitir Que todas as sapatas Chegaram Na capacidade de carga Na tensão admissível Que foi Aproximadamente 3 3 kPa 3 300 kPa Então eu vou admitir Que todas as minhas cargas E todas as minhas tensões Estão aplicadas Aproximadamente 300 kPa Isso é uma simplificação Eu Se fosse no dia a dia Eu trabalharia diferente Mas Aqui É É o que eu tenho Para hoje Então deixa eu ver Se eu consigo importar Agora de novo Para ver se ele vem Com todas as cargas Certinhas Se não Vou ter que mudar Individualmente Vou ter que mudar Individualmente Infelizmente Vamos lá Ele vem com 10 kPa De carga Ah Espera aí Deixa eu ver se eu Deixa eu inserir Uma Deixa eu escolher Ele volta Para Ele volta para 10 Eu gostaria Eu queria Estar querendo mudar Esse padrão Mas não dá não Vou ter que mudar Uma por uma mesmo As cartas As tensões Então as sapatas Estão aí As áreas De cada sapato Vou admitir Inclusive Essas aqui Estão bem próximas Então essa Essas aqui Como estão bem próximas O que a gente tem que avaliar Aqui é basicamente Essa pata como um todo A gente poderia Considerar uma sapata Inteira aqui Para dimensionar Quando a sapata Está próxima Dessa forma Mais ou menos Com o livro Depois eu explico Basta a gente se preocupar Com o recalque Com o recalque Que vai dar a mais Por conta do acréscimo De tensões aqui E quando a sapata Está muito afastada Assim a gente pode Considerar isolada Depois a gente fala Melhores aí Na aula que vem Então vou ter que mudar Aqui as cargas Não tem jeito Vamos lá Tem que mudar aqui Para 300 Então vou botar tudo 300 Se fosse Se fosse um dia normal De trabalho Que eu tenho tempo Eu colocaria A tensão admissível De cada uma Nessa pata Mas aqui a gente vai Esplificar Se tiverem dúvidas Podem perguntar Enquanto eu vou Colocar nessa escada Para não ficar muito Silente aí Estou calculando aqui Considerando o solo Como um sólido Perfeitamente elástico Então estou considerando o solo Como um sólido Perfeitamente elástico Que é uma simplificação Muito grotesca Mas que Dá bons resultados É interessante Para o dia a dia Da prática A gente precisa de rapidez De velocidade Para fazer as coisas Com segurança aí E rentabilidade Então isso é É o que eu tenho feito Com frequência Terminando Se eu pulei alguma sapata Aí vocês me dizem Então Podem me ajudar Ver se é mais chato Então Tem alguma dúvida Não tem Vem aqui em 3D Para ver se tem alguma sapata Aqui Vamos acabar Aqui Todas estão na mesma intensidade Então está Certo Então veja Eu estou desconsiderando Aquele A camada de solo Aqui Mas aqui é só Para calcular o recalque Não vai fazer diferença Não Aquela camada Então Eu posso Calcular aqui Já está calculado Mas deixa eu aumentar aqui Então está aí Calculados os recalques Aqui O que ele está mostrando É o recalque total E os piores casos Está justamente aqui Onde estava a pior carga Essa sapata Se lembra que é a pior carga Que tem Pior carga FZ E ainda tem outra Bem próxima dela Então portanto Aqui O recalque está Realmente considerável Aqui também Essa sapata deve estar Bem carregada também E essa última também As imagens estão bem Bem leve Então a gente está falando De recalques máximos Vermelhinho Na ordem de um centímetro Muito bom Muito Está muito Tranquilo isso daí Está muito tranquilo Mesmo que eu reduza Os modos de necessidade Por segurança Que eu faria No dia a dia Eu gosto de trabalhar Com dois vezes O NSPT No máximo Um e meio Eu gosto de trabalhar Com segurança Porque é uma correlação Portanto pode ter Falhas aí no meio Os erros são maiores Aí no meio Mas Bom Um centímetro de recalque Meu recalque Absoluto máximo Com essa sapata Poderia ser até Uma polegada Tranquilamente Até dois centímetros e meio Aqui está Duas vezes e meio Menor Do que poderia ser Então tem um fator de segurança De dois e cinco Vamos dizer assim Para os recalques Está bem tranquilo Alguém quer tirar dúvida aí? Ligou O microfone Não né Então eu poderia aqui Ver isso melhor Vou botar uma linha aqui E aí eu Poderia ver Esse recalque ocorrendo Melhor nessa linha Que eu criei Poderia ver também As tensões Consolidização eu não tenho Eu não tenho adensamento Vale destacar isso Eu estou trabalhando Com recalque imediato É que vai ser igual ao total Aqui eu estou desconsiderando A água E vai fazer pouca influência Também aqui no nosso caso Que é a areia Não faria muita tensão Poderia estar vendo O acréscimo de tensões Aqui Que a gente aprendeu A calcular lá Em mecânico dos solos E as tensões totais também As deformações Bom Basicamente isso Os recalques aí estão Estão garantidos Deixa eu salvar aqui Salvar lá na pasta Se vocês quiserem Verificar isso Salvar aqui na pasta Tá bem tranquilo aqui Tá de recalque Alguma dúvida pessoal? Não pessoal Tá bom Pronto Então basicamente Essa parte a gente já viu tudo Próxima aula Eu já queria entrar em estacas Mas não vou entrar não Então próxima aula A gente vê a parte de A gente vê a parte de introdução De estacas A gente vê a parte de introdução De estacas Rever né Porque a gente já viu alguma coisa Mas na primeira parte Da aula A gente faz A gente verifica A questão do Radier E a questão do Sapatas próximas Fico devendo isso aí Para vocês na próxima aula Beleza pessoal? Então ficando por aqui 11 horas fechado Até a próxima aula Tchau, tchau professor Até a próxima aula